O ponto alto que eu acho dessa bike é o incremento de carga, o colocar e tirar carga, são botões, né? É toda eletrônica, então você põe carga e tira a carga, assim como uma bike normal. Fala turma, tudo bem? Bom, estamos aqui, vamos dar uma invadida hoje, rápido, aqui na Carra Multisport. Então, fundador, triatleta, atleta, treinador, Lucas Benjamin. Valeu, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês verem o vídeo, é um prazer ser ver vocês aqui. E viemos falar um pouco dessa máquina de treinar e de cuidar da saúde também. Bom, é isso aí, Lucas participou até de uma live recente falando desse assunto, ele está com algumas semanas para essa bike aqui no centro de treinamento dele. E aí eu falei, eu me convidei, já que ele tem a bike dele no rolo, usa há bastante tempo. Quanto tempo? Ah, já há uns 10, 12 anos, talvez. Não com esse rolo, esse rolo já tem há uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Mas já utilizo há algum tempo já a bike no rolo. Então, a ideia desse vídeo, então, é fazer esse comparativo com uma SB20, uma bike no rolo. Para quem é, é que é um cara que usa há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, tem uma bike expertise, nas últimas semanas está com ela aqui. Então, Lucas, bom, essa pergunta é para você, que você tem mais capacidade que eu tenho para responder essa, porque eu não tenho realmente minha vida, minha história de bike no rolo. Bom, e aí? Dá para substituir? Para quem que você vê que é para um ou para outro, na sua opinião? Bom, Dani, as duas bicicletas que temos aqui, na verdade, o rolo com uma bike de rua que fica inserida no rolo, era a minha opção, sempre foi. Depois que conheci a SB20, realmente, os dois equipamentos, pensando na especificidade para o atleta, atendem. Hoje, a realidade que nós temos, que é aqui dentro do centro de treinamento, aqui nós temos alunos normais que buscam qualidade de vida e bem-estar, e alguns atletas também. Então, essa bike atende qualquer perfil, pelas regulagens, por tudo que a bike oferece. Em contrapartida, essa bike no rolo, a bike é minha, ela está regulada para mim, e não dá para você mexer no banco, mexer no guidão, subir e descer guidão, subir e descer o banco, avanço, recuo das medidas da bike, como eu consigo nessa. Ou seja, nessa bike aqui, só eu pedalo. Para outro aluno pedalar, eu tiro a minha bicicleta e ele vai ter que pôr a dele. A minha bike já não dá regulagem para muitos atletas. Diferente dessa bike aqui, é uma bike que atende não só os atletas, mas também os alunos normais que buscam qualidade de vida e bem-estar. As medidas de altura, tem um gap aí. De 1,47 a 2,8 metros de usuários, né? É isso, né? Então, poxa, atende todos. Esse equipamento aqui já não atende todos. Então, esse acho que é o ponto alto da diferença dos dois equipamentos. E a relação da experiência de bike, quando você pedala aqui, lógico, vai ter uma pequena percepção, mas ela entrega realmente a experiência de bike de rua muito similar? Dá para comparar isso bem? A similaridade de bike de rua, sim. As duas entregam, pensando em fit, em regulagem da bicicleta, as duas atendem a mesma coisa, como eu falei antes, né? Essa bike tem todas as regulagens. A minha aqui já não tem. Ela até tem, mas precisa de chave, precisa de... É para quem conhece mesmo de um pouquinho de manutenção de bike, de fit e tudo mais. Essa aqui não. O próprio aluno aqui do CT, ele já chega e já faz a regulagem dele. Então, elas conseguem se equivalerem aí em termos de qualidade de treino, sim. Porém, essa bike aqui, ela tem algumas particularidades que no dia a dia, no uso, ela acaba realmente enchendo os olhos e traz um conforto, não só no pedalar, mas no manuseio, diferente do equipamento que eu tenho aqui da bicicleta no rolo. Um ponto alto que eu acho dessa bike é o incremento de carga, o colocar e tirar carga, são botões, né? É toda eletrônica, então você põe carga e tira a carga, assim como uma bike normal. Então, Lucas, é o seguinte, ó. Você é um cara que usa muito rolo. A vida faz mais de 10 anos. Eu usei raras vezes na minha vida, eu não tenho toda essa referência, por isso que eu preciso de especialistas. Então, assim, mas o que eu estudei, tudo que eu entendi. Primeiro, essa bike entrega uma experiência muito próxima dessa bike, certo? Segundo, essa bike, você, pô, você tá aqui, em vez de você ter que tirar do rolo, colocar no rolo, mudar tudo isso, porque eu entendi que tem uma logística meio trabalhosa e você ainda danifica a sua própria bike, os seus componentes, além de alguns detalhes realmente de encaixe, tem que ter uma tensão. Pô, e terceiro é isso. Se você tem uma bike dessa, assim como você tem aqui, e ela é mais democrática, se ela é 100 metros 47 a 2 metros e 8, ela tem de muito mais jeito, de uma forma muito mais prática. Porque eu entendi que o rolo, você fica limitado ao seu ajuste, né? Essa bike, ela é uma bike sua, que serve basicamente pra você, serviria pra alguém que tivesse uma dimensão muito próxima a você, certo? Sim. Aí teria que ser, pô, quase na exatidão. É. Então, na maconha, você vai devocar. Então, os três pontos que eu estudei, que é você, como atleta, treinador, usuário, cara que já sou realmente 10 anos em cima de bikes, até mais, na verdade, modeste a sua visão sobre isso. Entrega essa experiência. Os pontos que você citou, acho que todos fazem sentido, realmente. A bicicleta aqui, ela fica limitada à regulagem do atleta, do aluno, seja quem for. As bicicletas, elas têm tamanho, então, realmente, você consegue ter regulagens. Mas o quadro, se não tiver o tamanho específico pra estatura do atleta, você vai até tal ponto. Essa aqui tem um range muito maior, tem um gap de uma... Ele tá pensando nisso. É. Então, esse é um ponto alto. O outro, realmente, o desgaste do equipamento. A bicicleta, no rolo, ela torce. Então, você sente a bike estar lá, você sua muito em cima da bike. Então, aqui na bicicleta, a bike no rolo, tem rolamento, né? Aqui na caixa de direção, tem rolamento. Aqui no pé de vela, também rolamento. Você percebe esses pontos brancos? Isso é suor, ó. Se eu tirar, se eu passar o dedo, vocês veem que um pouco da oxidação vai saindo. Então, a bicicleta, ela é pra pedalar na rua com o vento, com o suor indo pra trás. Então, ficar derretendo em cima dela, realmente, estraga o equipamento. Tanto que tem uma galera que passa filme na bicicleta pra ficar suando na rola, põe toalha em cima, eu também faço isso. Essa bike aqui, já, você pode derreter em cima, ela é toda lacrada, ela é toda fechada. Já não tem esse problema, né? Esse é um grande, um dos pontos altos também. É verdade, ela foi preparada pra isso. Pensando que você vai usar indoor, que você vai suar, então ela foi mais blindada. Porque aqui foi pensada em aerodinâmica, que ficou na rua, e que o seu suor vai ficar indo pra trás. Vai pra trás. Vai cair em cima dele. E tem um detalhe, que é um detalhe que eu acho pra quem vai treinar em casa. Mostrando um pouco também uma vantagem da SV20, que esse é um rolo aí. Todos os rolos são mais ruidosos. Então tem esse barulho da corrente. Esse é até com um rolo bastante silencioso. E aqui você tem um equipamento que realmente é barulho zero. Uma experiência dentro de casa, eu fiz esse detalhe, porque quem pedala em casa logo cedo, isso faz diferença. E tem a logística do rolo. Tira, coloca do rolo. E às vezes, aqui, não parece que o barulho é tão alto, mas se você pensar num atleta que treina, eu tenho atletas que começam a treinar, sobem na bike, quatro da manhã. Tem um bebê recém-nascido do lado, a troca de marcha já pode acordar a criança. Aqui já não tem ruído nenhum, mesmo na troca de marcha, é ruído zero. Então, esse é mais um ponto alto aí, comparando a bike no rolo. E esse é um rolo top de linha. Assim como essa bike é a melhor bike do mercado, esse equipamento que eu tenho aqui, ele também é equivalente a essa bike. Então, pensando nos dois equipamentos top de linha, o rolo e essa bike, é realmente ruído zero, contra o mínimo de ruído até da própria troca de marcha, que às vezes não tem tanta relação com o equipamento. E aí é corrente ali, passando de um lado para o outro da coroa. É isso aí, ó. Pô, esse cara entende. Vai dar muito tempo em rolo, por isso que eu quis ter ele. Já participou de outros países, ele realmente estuda, esmiúça. É realmente muito técnico. Pode confiar. Lucas, bom, e uma bike no rolo, então, um rolo smart como esse? Vamos falar com esse rolo smart. Um rolo smart top como esse novo, digo, os modelos novos de gerações atuais, 10 a 15 mil reais, certo? Certo. Só o rolo smart mais a bike. Aí a bike vai de 10 até 100 mil reais, sei lá. Sim. Agora, e para quem que seria, por exemplo, a gente falou aqui que realmente ela é bem multifuncional, vamos dizer assim, tem muitas aplicações. Para quem você recomendaria só o rolo? Ou até no seu caso, porque eu sei que você usa essa bike no rolo para os seus treinos, que é o seu equipamento. Sim. O rolo, você fica limitado realmente a fazer dois investimentos, né? O rolo e a bike. Quando você fala do rolo, depende da bike, você tem eixos diferentes para você colocar a bike aqui dentro. Então, hoje em dia tem, esse é um eixo de 15 milímetros para quem conhece, tem eixos de 9, eixo de 142 de distância. Então, você precisa trocar adaptadores, trocar esse cassete de 9, 10, 11, 12 velocidades. Às vezes o freehub não aceita o cassete. Então, esse passa a ser um equipamento um pouco mais técnico para quem manja um pouco de mecânica. e às vezes você tem que, por exemplo, a minha bike entra, vem a bike de outro familiar, outra pessoa que mora na casa contigo e queira usar o rolo também, pode ser que o eixo da bike dele não entre. Aí você precisa, tira um adaptador, põe outro. Então, é um equipamento mais específico para quem realmente é atleta, para quem conhece sobre mecânica. E você precisa entender um pouco também e pesquisar dos adaptadores que você precisa ter para pôr uma bike ou pôr outra. Pode ser que atenda mais de uma pessoa na casa, mas é essas ginásticas. Tira a bike, troca o rolo, troca o cassete, troca o eixo. Então, é... Beleza que a bike machuca... Ah, é, é realmente... Essa minha bike, ela nem sai daqui, só eu uso, né? Eu utilizo esse rolo para aplicar teste de ventilometria que nós fazemos aqui no UCT, mas se o cara... Eu tenho que trazer minhas ferramentas, eu tenho que perguntar que bike que ele vem, quantas velocidades são, qual o eixo da bike, e eu tenho uma caixa aqui com todos os eixos e eu mesmo troco e tudo mais. Mas, é... Você já vivenciou isso aqui hoje no nível dele de atleta, que ele já tem de performance, ele tem algumas bikes, inclusive tem uma treca ali magnífica de mountain bike, mas é isso. Então, hoje ele já tem um kit específico para isso, mas chegou nesse nível e está até aqui. Mostrando um pouco. Complemento. Tudo isso é eixo que eu tenho que ter para bicicleta para eu poder ter opções para eu encaixar qualquer tipo de bike. Deu para entender. Então, é. Deu para ter uma noção, né? Bom, mas é isso aí. Você vê, ele como atleta, a gente estava conversando antes, ele explicou, ele falou, bom, eu preciso pedalar também nessa, que é o meu equipamento de treino, eu preciso estar confortável nela. Mas faço alguns treinos específicos, com alguns dados que a SB20 também entrega. Então, ele consegue usar as duas, mas, realmente, como atleta, o atleta com alto nível, vai participar, ele vai fazer uns treinos maiores aqui. Mas você vê, falando de centro de treinamento, que é o que ele usa aqui, acaba sendo democrático, está fazendo sucesso, porque os alunos estão, até um dos professores aqui, eu conversei com ele, não era de pedalar tanto. Sim. Tem tido uma experiência super agradável, para ser uma porta de entrada. Perfeito. E ele vai virar um professor aí, bem ranqueado, com a chá preta, aqui na carro, muito forte. Perfeito. É isso, é. Atleta, né? Coisa muito específica. E aqui, atleta também. E toda outra gama de perfis, de praticantes de atividade física, atende também. Então, aqui, do zero ao cem, aqui, dos cinquenta ao cem, digamos assim. Não, beleza. No caso, cara, eu quero agradecer muito. Obrigado. Esse cara, é difícil ter tempo com ele, não é? Vocês treinam muito mesmo, a gente está exatamente no pinto aqui, na pinta do horário que eu falei que eu ia embora. Ó, atleta de triatlo extremo, alto nível, talvez o maior nome agora do Brasil, nesse exato momento, com as provas internacionais que você veio. Ele tem o patrocínio da Trek, de bikes, marca conceituada, top também. Então, ele só lida com equipamentos muito bons, assim como a equipe toda e a carro motosportes. E agora, vocês ficam aqui com um tour, que a gente vai dar um tourzinho aqui, para mostrar o que tem mais aqui, porque a gente só falou de bike, mas a gente está aqui na sala de aeróbio, tem a parte de pilates, tem a parte de musculação. Vou dar um tour aqui, que a base é bem legal. Eu ajudei a começar aqui todo esse projeto. Lucas, verdade. Valeu? São sempre super bem-vindos, obrigado. Valeu, vai terminar em breve, eu te chamo para algum outro detalhe técnico, quando for precisar. Bora, conta para Deus. Então, é isso aí, turma. Liberamos o Lucas, e agora aqui um pouco do ambiente. Olha aqui, tem uma bela de uma bike track, altíssimo nível. Aqui a gente é SB20, aqui a bike no rolo, bikes e spinnes. Então, conheça essa sala de aeróbio, uma sala bem legal. Um cara que a gente conversou, que entende muito desse assunto. Agora, vamos fazer um tour ali, pela parte de pilates, musculação. Então, aqui um pouco do ambiente é super agradável, a parte de pilates, musculação, professores, mais bikes aqui também. E aí, vamos ali para o corredor de grama sintética, certo, professor? Sim, é efeito. Eu espero que a gente tenha gostado também. Tá bom. E aqui, na área final, era verde, e aqui onde estava sendo nossa base de gravação, com as duas bikes novamente. Solzinho bom aqui nesse horário, mas é isso aí, agradecimento ao Lucas, carro, aos professores, a equipe aqui, que nos ajudaram, nos atenderam super bem. Um abraço, em breve voltaremos. Um abraço, 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 um abraço,